O que você quer fazer hoje? Eu não sei, eu tava pensando aqui em... Como assim? Você vai conseguir fazer isso? Meu Deus! Eu duvido! Irmã, impossível! Olha o tanto de coisa! Partiu! Sem brincadeira, esse é um dos desafios mais difíceis da história. Peguei logo os meus materiais e comecei a pintura, afinal eu tinha tanta coisa pra fazer. Era macarrão, era Mickey, era até torre Eiffel. Olha, o fundo é preto, tá bom? Fiz todo o rascunho e depois eu comecei a passar toda a arte. Gente, deu tanto trabalho, então sabe o que eu mereço, né? O seu like, eu mereço também que você salve pra você não perder essa inspiração. E ó, não esquece de comentar aqui embaixo o próximo desafio, mas vê se no próximo pega mais leve comigo. Olha que linda que ficou essa parede, quem quer uma dessa? Comenta aí, ó. Beijos, fui!